Muito obrigada, Sr. Presidente. Salvador Sobral foi o grande vencedor do Festival da Eurovisão que este ano se realizou em Kiev, na Ucrânia. A música que interpretou Amar pelos Dois, da autoria da sua irmã, Luísa Sobral, com o arranjo de Luís Figueiredo, ficou em primeiro lugar com o recorde de pontos para o qual contribuiu não só a votação dos júris nacionais, como também o televote vindo de 41 países. É a primeira vez que Portugal vence este festival, que durante décadas deixou o país preso ao ecrã da televisão, como aliás voltou a suceder agora. Até esta edição, a melhor classificação foi o 6º lugar de Lúcia Muniz em 1996. Este facto, singular na história contemporânea da música portuguesa, seria sempre motivo de regozijo mais do que suficiente. Acresce a isso a personalidade e a qualidade de invulgares deste intérprete, capaz de emocionar um público global, que maioritariamente não conhecia ou dominava a língua portuguesa. O reconhecimento do intérprete Salvador Sobral e da compositora Luísa Sobral, foi assim também um momento de afirmação da universalidade da música e uma grande vitória para a língua portuguesa, se pensarmos que nas últimas 10 edições nunca havia ganho uma música que não fosse cantada em inglês. Ao mérito do intérprete e da compositora, junta-se o profissionalismo com que a RTP organizou a participação portuguesa em Kiev. Para o ano, o festival vai realizar-se em Portugal. Como país organizador, estaremos certamente à altura da nossa tradição de bem-me de receber e organizar estes grandes eventos. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, homenageia assim Salvador Sobral e a sua irmã Luísa Sobral, bem como a RTP, a quem desejamos os maiores sucessos para a edição do Festival da Eurovisão do próximo ano. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Aplausos Aplausos